Sextou, galera! E você acredita que tem chuva prevista aqui na região? Ó, mas não é o caso de Pouso Alegre não, viu? Aqui só o aumento de temperaturas que prometi nos últimos dias. No sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens sem probabilidade de chuva. A mínima é de 16 e a máxima de 28 graus. No domingo, é a mesma coisa, mas a máxima será mais quente, 30 graus. A temperatura em Monte Verde continua agradável para quem gosta de um friozinho. No sábado, a mínima será de 10 graus e a máxima de 23. Não há previsão de chuva. Já no domingo, o cenário muda e, embora a medição seja pequena, tem sim chance de chuva. Ao longo do dia, as nuvens aumentam e a chuva deve aparecer em forma de pancadas mais à noite. Mínima de 11 e máxima de 25 graus. E falando em frio, como fica o tempo em Delfim Moreira? Muito parecido com Monte Verde. No sábado, sol com algumas nuvens sem chance de chuva. Mínima de 10 e máxima de 24 graus. No domingo, tem bastante nebulosidade à tarde e chuvinha mais à noite. Mínima de 11 e máxima de 26 graus. Agora vai aí um spoiler. Fique atento que na próxima semana, o que será destaque aqui na região sul de Minas é a queda das temperaturas mais uma vez. Para você ter uma ideia, em Belo Horizonte, lá no alto do mapa, a temperatura cai bastante na terça-feira. E a máxima não passa dos 19 graus. E aqui há o risco até pra geada na madrugada de terça na Serra da Mantiqueira. Vamos aguardar e semana que vem eu atualizo se vai rolar ou não essa friaca. Mínima de 11 e máxima de 24 graus.